Sou a analista Pamela, aqui de suporte para o Teus RH, atuo no módulo de Medicina e Segurança do Trabalho. Nessa apresentação temos a participação também da analista Rosana, que atua aqui comigo no Medicina, que estará nos apoiando até o final dessa apresentação. Eu vou dar alguns recadinhos antes da gente começar, tá? Essa apresentação é focada no sistema ProTeus, tá? E a gente vai dar foco ao relatório do PGR. Caso você tenha algum problema com o áudio ou com a apresentação, comuniquem no chat que a Rosana me aciona e a gente faz uma pausa até normalizar, tá? Essa apresentação está sendo gravada e o material será disponibilizado também, tá? No final eu vou demonstrar o link que vocês conseguem fazer essa consulta da gravação. No final dessa apresentação, eu e a Rosana estaremos respondendo as dúvidas que vocês enviarem no chat, tá? E aí, caso vocês tenham alguma questão que a gente não consiga responder de imediato, a gente se prontifica a criar umas documentações e disponibilizar para vocês na nossa base de conhecimento para que vocês possam consultar, tá? Porque às vezes pode ser alguma questão relacionada à legislação e aí a gente precisa fazer uma consulta com o nosso jurídico também, tá? Então, vamos dar início à nossa apresentação. Bom, o que é o PGR, né? O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos que consolida todos os riscos ocupacionais que o funcionário está exposto. Acredito que a maioria já conhece esse processo, né? Pois já era utilizado pelas empresas através do PPRA e o processo em si é basicamente o mesmo, né? Do que vocês já faziam. O que alterou é basicamente a nomenclatura de PPRA foi para o PGR e algumas adequações para atender à legislação, né? Ao decorrer da apresentação, será demonstrado os cadastros no sistema e a geração do relatório PGR com os ajustes da legislação. Esse processo, ele pertence à NR1, que orienta e estabelece os requisitos para o gerenciamento de riscos e medidas de prevenção para os trabalhadores, tá? O PGR, ele deve ser realizado por um profissional da área de segurança do trabalho com o objetivo de prevenir, reduzir, monitorar, controlar todos os riscos existentes no ambiente de trabalho. Aqui falando um pouquinho da validade do PGR, né? Deve ser realizado sempre que houver mudanças no processo dentro do ambiente de trabalho e em caso de mudança de legislação. Então, caso não tenha nenhum tipo de alteração, esse relatório, ele deve ser revisado a cada dois anos, tá? Porém, o responsável da área de segurança do trabalho que deve controlar essas informações. Antes da gente iniciar a parte de configuração, eu quero demonstrar para vocês algumas documentações que a gente tem disponíveis para o relatório do PGR e as atualizações que é necessário o ambiente estar adequado, tá? Para vocês conseguirem gerar de acordo com as alterações da legislação. Então, eu vou demonstrar aqui rapidinho esses dois links só para vocês se familiarizar e a gente já dá andamento. Então, aqui eu destaquei esses dois links, tá? O primeiro link, ele é uma documentação do relatório geral do PGR. Então, nele não tem apenas as adequações liberadas recentemente, tá? Ele contém todas as informações que serão geradas no PGR. Então, aqui ele menciona que o PGR, como eu falei, faz parte da NR1. Logo abaixo, ele demonstra os parâmetros para a geração do relatório. Então, cada perguntinha aqui, ele mostra uma definição. E abaixo, ele mostra os atalhos, que é o item mais importante para que vocês consigam gerar o relatório com as informações adequadas, tá? Eu não vou passar por todas, porque são muitos atalhos. Mas, por exemplo, se a empresa precisa informar os dados de um acidente com vítima. Aqui, ele demonstra quais são os cadastros que vocês precisam ter no ambiente. E quando vocês clicam aqui nessa setinha, ele demonstra como será apresentado lá no relatório do PGR, tá? Então, para esse caso de acidente com vítimas, quando vocês fizerem o cadastro, o sistema vai trazer apenas as informações, tá? E aí, eu deixo os links mais para frente. A gente vai disponibilizar para vocês, para vocês fazerem a consulta de todos esses atalhos, tá? É bem legal, bem bacana. Vale a pena vocês darem uma olhada. Isso auxilia muito no dia a dia. E o segundo link é o link mais implementado às alterações da NR1, tá? Então, essa documentação, ela mostra o que de fato foi ajustado no sistema para atender essa legislação. E no final, ele tem os pacotes que vocês precisam aplicar para que contempla esses ajustes, tá? Então, por exemplo, aqui, ele demonstra que essa adequação, ele foi disponibilizado desde 29 de 12 de 2021 no pacote acumulado do Medicina, tá? Então, por exemplo, os pacotes liberados esse mês, agora de abril, já contemplam essas adequações, tá? Então, vocês precisam aplicar o PET e aplicar o dicionário de dados que vai junto no pacote. E aí, sim, vocês conseguem deixar o sistema da forma adequada, tá bom? Voltando aqui para a nossa apresentação. Bom, aqui a gente vai dar início à configuração para gerar o relatório do PGR, tá? Essa configuração é bem simples e são cadastros que vocês já realizam no dia a dia de vocês, tá? Acredito que não vai ser nada muito diferente do que vocês já estão acostumados a fazer. Então, aqui, o primeiro passo, eu destaco o cadastro do risco, né? É necessário ter um risco mapeado com seus funcionários expostos, né? Então, assim, claro que cada empresa tem a sua particularidade. E aqui eu estou mostrando um cadastro fictício para que vocês entendam um pouco da realização de todos os cadastros necessários, tá? Então, lá no menu em atualizações PPR a riscos, vocês precisam ter o cadastro do risco, né? Que de acordo com os campos centro de curso, tarefa, departamento e função, é vinculado os funcionários. Só aproveitando para falar um pouquinho, nesse momento que vocês fazem a inclusão, né? Desse cadastro, o sistema, ele gera o evento 2240, que vai lá para o TAF, né? Para o E-Social. E aí, acredito que esse é um cadastro muito importante, né? Que todas as empresas precisam fazer. E eu deixo mais para frente um link também que vocês conseguem ver o evento que nós fizemos do evento 2240, tá? Ele está bem completo, então, caso vocês tenham alguma dúvida na direção... Oi? Só um momentinho. Algumas pessoas estão reclamando do áudio. Pessoal, confirme por gentileza se o áudio está claro para todos vocês. Tá. Bastante gente está ouvindo. Algumas pessoas estão com interferência. Essas pessoas, verifiquem por gentileza se não está tendo nenhuma instabilidade na internet ou alguma particularidade de configuração. Tá bom? Obrigada. Desculpa, Pam. Pode voltar. Imagina. Obrigada, Rui. Bom, então, voltando, né? Nós tivemos um evento sobre a geração do 2240, que ele, acredito que ele é muito importante para vocês também, para a realização desse cadastro, né? Então, caso vocês tenham dúvidas, sugiro que vocês fazem essa consulta, dessa apresentação, para dar um auxílio maior para vocês também, tá? Então, aqui eu demonstrei um cadastro que já tem todas as informações vinculadas, que eu vou precisar fazer a amarração lá no laudo. Então, o cadastro é bem simples. O segundo passo é incluir um laudo, né? Então, é importante ter um laudo com o tipo PGR. Então, ao acessar lá o menu em atualizações, laudos, laudos, ele vai abrir essa telinha, tá? Então, nessa primeira aba de dados cadastrais, a gente tem que incluir um código do laudo, o nome do laudo, a data de início, a data final e a data de validade não são campos obrigatórios, tá? Mas vocês podem preencher também. O responsável por fazer a geração desse laudo e o tipo do laudo PGR, tá? Essa primeira aba, os cadastros principais são esses que eu destaco, tá? Feito esse processo, tem a segunda aba, que é o conteúdo do laudo. Então, essa parte que é a mais importante para a geração do relatório, tá? Então, aqui, quando vocês acessam essa aba de conteúdo do laudo, tem o ícone aqui de atalho, tá? Esses atalhos já são padrões do sistema, de acordo com a legislação, tá? E aí, o responsável pelo laudo vai verificar quais são as informações necessárias para amarrar esse laudo e para gerar lá no PGR, tá? Então, aqui eu demonstro, quando vocês clicam aqui no atalho, ele vai trazer essa telinha com todos os atalhos, conforme a documentação, e depois de vinculado, ele vai apresentar nessa segunda tela aqui, tá? O meu exemplo, eu não relacionei todos os atalhos, só coloquei alguns, tá? E aí, varia de empresa para empresa, conforme a necessidade. Até aqui, o cadastro é bem simples, né? Ainda aqui no cadastro de laudo, né? Depois que vocês confirmam, tem aqui a opção em outras ações relacionamentos. Esse cadastro é bem importante também, pois é nele que a gente define os dados que serão apresentados no relatório. Então, por exemplo, aqui, quando a gente entra nessa parte de relacionamento, ele vai trazer o laudo que a gente cadastrou e várias abinhas aqui na parte de baixo. Eu não vou entrar em detalhes em cada aba, tá? Mas eu destaquei algumas para que vocês possam se familiarizar de como o sistema vai gerar essa informação lá no relatório. Então, aqui na abinha do risco, eu vinculei o risco que eu demonstrei para vocês, né? Então, é um cadastro simples. E aqui nessa outra aba, eu destaquei a aba locais, que eu coloquei o ambiente frigorífico, que é o mesmo ambiente que eu vinculei lá no meu cadastro de risco. Tá? Então, vocês precisam se atentar ao cadastro do risco, e o cadastro do relacionamento no laudo, tá? É importante que se vocês colocarem aqui mais de um local, na hora que vocês forem gerar o PGR para esse laudo, ele vai trazer todas as informações que estiverem aqui, tá? E aí, caso tenha alguma informação que lá no relatório não era para ser gerado ou gerou informação a mais, aí vocês sempre consultam nessa parte de relacionamento. Bom, antes da gente entrar na parte da direção do relatório, a Rosana irá apresentar aqui a nossa ferramenta da Carolina, que também pode auxiliar vocês no dia a dia, tá? Eu vou passar aqui para ela um pouquinho e a gente já retoma na configuração. Bacana. Bom dia a todos. Sejam, novamente, muito bem-vindos a esse evento. E eu vou tomar um pouquinho do tempo de vocês para falar de coisas boas, tá? Não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas a gente aproveita esse tempo para otimizar e compartilhar conhecimento. Quem não me conhece, eu sou a Rosana. Faço parte também do nosso time de suporte da linha Proteus. e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a assistente Carolina. Pam, pode passar adiante. A Carolina, ela foi desenvolvida pela TOTUS como uma assistente virtual para poder otimizar alguns processos rotineiros da empresa. Então, ela é totalmente focada na área digital, do atendimento digital. Então, se você tiver um ticketing aberto, você consegue consultar por ela, de repente, você reportou algo para o suporte, o suporte identificou e verificou que era uma não conformidade do sistema, uma eixo, e foi direcionada para o nosso time de desenvolvimento realizar a correção. E você consegue consultar o seu ticketing para acompanhar as liberações. Quando existe uma data corda, olha, esse pacote está previsto para ser liberado na data X. Para validar orientações do suporte, você consegue saber em que status está o seu ticketing, se está pendente para a sua validação, se está pendente para a avaliação do suporte. Então, ele é bem bacana. Muitas vezes, a gente pega fila no telefone, até conseguir falar lá com o suporte para verificar uma data de acordo, de uma eixo, de uma entrega, alguma coisa nesse sentido. Então, ela vem para otimizar, para furar a fila desse processo burocrático e trazer mais tranquilidades e facilidades para os nossos usuários. Além da consulta de tickets, você consegue também fazer perguntas, consultar processos. Então, de repente, o medicina é novo para a empresa e eu estou com dúvida no cadastro. Como que eu vou fazer o relatório X? Como eu devo cadastrar um EPI? Como que eu gero um laudo PGR? Então, ela está apta para trazer essas informações para vocês. Ela sempre vai consultar a nossa base de conhecimento, que são as documentações que a gente cria e atualiza para orientar o cliente sempre nos processos, sempre em assuntos pontuais, de gerações, mas tem bastante coisa legal. Então, é importante que a gente utilize a Carolina e isso, com certeza, traz muitos benefícios para a empresa. Então, assim, não tem custo para você utilizar ela. Ela está disponível em vários lugares e a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Ela não tem uma limitação, não é só horário comercial, fica tranquilo. De repente, você está fazendo uma hora extra, fez uma força-tarefa no sábado, está com uma dúvida no processo, não precisa esperar até a segunda para acionar o suporte. Ela consegue te ajudar. Então, você pode fazer as consultas lá, a resposta dela é em tempo real, a linguagem, uma linguagem natural, ela é diferente do Google, ela não vai te trazer sugestões. Você precisa ser claro na sua dúvida, nas suas colocações, e ela vai retornar de acordo com aquilo que ela te perguntou, com aquilo que foi perguntado. Tá bom? Então, o objetivo dela é sempre 100% focado para os processos de usabilidade do módulo. Dúvidas em como fazer, como gerar, ela está apta para te responder. Se tiver algum pacote já liberado, pela própria Carolina, você consegue consultar. De repente, eu estou fazendo um cadastro de um EPI e gerou um error log XYZ. Fiz a consulta na Carolina. A Carolina identificou que existe um pacote corretivo para aquele erro. Por ali mesmo, você consegue já acessar aquele pacote, aplicar no seu ambiente e ficar livre daquele erro. Então, traz bastante benefícios. Então, não tem limitação de acesso. Todo usuário aí na empresa que tem o acesso e a permissão para abrir um ticket no suporte, ele também tem o acesso e a permissão para fazer as consultas na Carolina. Então, é bem bacana nesse sentido. Então, pode ir adiante, por favor. Aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os caminhos, né? Onde que a gente consegue fazer essa consulta da Carolina? Então, se você tiver com o seu Proteus aberto, nem precisa sair do Proteus. Por lá mesmo, você consegue fazer a consulta, tá? Então, é importante a gente avaliar que alguns módulos do Proteus possuem essa página aqui do News. Dentro dessa página do News tem o iconezinho da Carolina, que é essa bonequinha. Você clicando nela, você consegue fazer a sua consulta dentro do próprio Proteus, que é bem bacana, né? Você não precisa sair do Proteus para fazer uma consulta. Ou se, eventualmente, você tiver com a página, né? Do portal da TOTUS aberto, tem também disponível lá. Na página do portal da TOTUS, é importante que você esteja logada com o seu usuário. Estando logada com o seu usuário, ela já identifica. Então, olá, Rosana, bem-vinda. E você vai conseguir fazer a sua consulta. E também nas próprias rotinas do Proteus. Então, dentro das rotinas do Proteus, vocês podem observar que na parte superior existe uma bolinha roxinha com C. É o símbolo da Carolina também. Você clicando nela, ela vai direcionar para uma página do seu navegador e você consegue fazer as consultas, acompanhar a TICT, tudo que a ferramenta disponibiliza. É só importante destacar que os acessos relacionados ao portal, ele vai identificar automaticamente o seu usuário logado. Quando a gente fizer as consultas pelo Proteus, quer seja pelo ícone ou quer seja pelo News, você vai precisar informar o seu e-mail cadastrado aqui conosco, aquele mesmo e-mail que você abre o TICT, para ela conseguir localizar o seu cadastro e garantir que você consiga fazer a sua consulta. Tá bom? Então, se um usuário não tem permissão para abrir TICT, ele também não vai conseguir fazer a consulta na Carolina. A única particularidade que tem é essa. Então, acho que é bem bacana o uso dela. É importante também que vocês avaliem a funcionalidade, junto com a usabilidade ali, com os retornos da Carolina. Vai uma pesquisinha de satisfação, vai uma avaliação para você realizar, para ver se está de acordo, se você pesquisou, o retorno que ela trouxe, esteve de acordo. A gente tem um time acompanhando todas as consultas para garantir sempre a evolução e a praticidade. Eu acompanhei esse projeto desde o comecinho, no começo era muito simples, ele evoluiu bastante, e a tendência é que venha a melhorar cada vez mais para que venha a otimizar os nossos tempos. Bom, de recadinho era isso, Pá. Obrigada. Eu que agradeço, Rô. Bom, voltando aqui, então, para a geração do relatório, como informei, os cadastros são bem básicos, não tem nada que sair fora do que já está do dia a dia de vocês. Vamos falar agora, então, do relatório. No menu relatórios PPRA, foi criado esse novo menu de relatório geral PGR. É ele que deverá ser utilizado agora para essa geração, com as adequações. O menu do relatório geral PPRA continuará também sendo apresentado, porém, não passa a ser mais utilizado. Quando a gente entra nesse menu, ele traz aqui para a gente as opções do modelo para geração. Então, a empresa tem três tipos de geração para gerar essas informações. isso que é o Word, o padrão e o gráfico. Nesse meu exemplo, eu estou demonstrando o padrão, tá? Mas aí, cada empresa gera da forma que achar melhor. Então, conforme lá na documentação que eu mostrei para vocês no início, aqui são todas as perguntas para a geração do relatório, tá? Então, o laudo, a gente tem que informar o laudo que a gente vinculou todos os dados, tá? Então, tem o coordenador, ordenar por riscos, filial, centro de custo, dias úteis do ano, enfim, todas essas informações que a empresa, que o responsável precisa efetuar a parametrização. E no momento que vocês confirmar, o relatório será apresentado dessa forma, tá? Nessa primeira parte, eu destaco que o sistema gera as informações dos dados da empresa, tá? Que fica lá no módulo do configurador. Então, essa primeira parte do sistema, ele busca lá do SIGAMAT, tá? E, em seguida, eu destaco aqui as informações do ambiente físico que eu vinculei lá no meu cadastro de laudo, as funções, centro de custo e outras informações que eu mencionei lá no atalho vinculado ao laudo. Não tem, assim, nada muito específico, né? Como eu mencionei, cada empresa vai gerar da forma que achar necessário. Aqui, eu destaquei um caso que eu atendi, tá? E que acredito que possa ser dúvida de vocês também. Lá no cadastro de risco, quando a gente cadastra as informações do centro de custo, departamento, função e tarefa com asterisco, o sistema, ele entende que deve considerar todos os cadastros para geração, né? Então, assim, quando a gente deixa com asterisco, o sistema, ele vai pegar todos os funcionários vinculado a essas, aos cadastros de função, departamento, tarefa do sistema. Então, nesse exemplo, eu destaquei o seguinte. Com a função, eu tenho um atalho lá que eu incluí no meu laudo para gerar a função, né? E como no meu cadastro de risco, eu deixei com o asterisco, na hora que eu gerar o relatório, ele vai trazer todas as funções cadastradas no sistema, não apenas as funções vinculadas àqueles funcionários que estão expostos, tá? Então, é um detalhe, acho que é bem importante. Aqui nessa segunda tela, eu já demonstro que eu mencionei uma função específica, e na hora da geração do relatório, ele traz só aquela função vinculada a esses funcionários, tá? Então, acho que é bem legal eu repassar isso para vocês. Bom, o que se refere-se à parte da geração do relatório, é isso que eu passei para vocês, tá? Não tem nada assim tão específico. O que eu vou demonstrar agora para vocês é a parte dos links que a gente tem e que é muito importante vocês utilizarem no dia a dia para auxiliar vocês aí em toda a geração, tá? Então, aqui a gente tem os links dos nossos artigos de KCS, a nossa página centralizadora, o espaço legislação e como vocês acessam o conteúdo dessa apresentação também. Eu vou entrar em cada um desses links, é coisa rápida, só para vocês conseguirem depois fazer o acesso. Tá? Então, esse primeiro link do artigo do KCS, aqui é toda a nossa base de conhecimento que a gente disponibiliza para vocês, tá? Então, é como eu até mencionei no início da apresentação, caso vocês fazem alguma pergunta que a gente não consiga responder de imediato, nós vamos estar criando documentações e colocando nessa página do Medicina PPRA, tá? E aí vocês podem ter acesso. Aqui tem todas as informações, tanto de social, quanto de cadastros do módulo do Medicina, tá? Então, vale a pena vocês depois darem uma olhada. Ele está cadastrado por rotinas, tá? Então, tudo que é referente a E-Social está no tópico, o que é referente a laudo está em outro. Então, vale a pena vocês depois darem uma olhada. Aqui a gente tem a nossa página de entrega legais, tá? Essa página é centralizadora do E-Social. Então, lembra que eu até informei para vocês da geração do evento 2240? Nessa página, aqui em eventos não periódicos, vocês conseguem consultar todos os eventos da geração do SST, como os demais eventos de folha também. E aí, nele, vocês conseguem verificar muitas informações que auxilia no dia a dia. Eu só vou destacar uma questão, aproveitando aqui que eu já estou demonstrando, na parte da geração de eventos, a gente tem a parte de relatório. Então, quando vocês fazem algum cadastro para o sistema gerar uma mensagem de alerta informando que está faltando algum cadastro, aqui vocês conseguem verificar qual é o campo que o sistema está mencionando que vocês precisam preencher, tá? Então, é bem bacana vocês darem uma olhada depois nessa página. Temos também, deixa eu só voltar um pouquinho. aqui na parte de baixo ainda desse link centralizadora, a gente tem todas as nossas atualizações, tá? Então, sempre que tem um pacote acumulado do Medicina liberado, a gente atualiza nessa página, tá? E aí, vocês podem fazer, pegar o link daqui direto e fazer o download, tá? E aqui também temos as principais melhorias do E-Social, se vocês quiserem também ver. Bom, o outro link que eu mencionei para vocês é a parte de legislação. Quando vocês entram aqui nesse espaço de legislação, tem a opção de biblioteca. Nessa parte, tem todos os vídeos que o nosso pessoal da consultoria de jurídico fazem os eventos, né? Com as legislações, com as alterações e colocam aqui, tá? E aí, vocês conseguem consultar de todas as linhas de produtos, tá? Não somente do Proteus. E aí, também acho que vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Tem informações tanto da parte do SST quanto de folha. E aqui, por último, eu destaco para vocês o link de como que vocês acessam esse conteúdo da apresentação, tá? Então, a gente vai disponibilizar para vocês aqui no chat, tá? É necessário vocês fazerem parte da comunidade de clientes segmentos RH lá dentro do Fluig, tá? Vocês só vão ter acesso a esse conteúdo depois que vocês fazerem parte dessa comunidade. E aqui, ele direciona para a nossa página onde vocês conseguem consultar os vídeos, tá? Então, assim que vocês acessam, tem aqui a aba de recursos humanos, onde contém todos os eventos que nós já fizemos, tá? E aí, essa apresentação será disponibilizada nessa parte também. Como eu informei para vocês referente ao evento do 2240, vejam que está aqui tanto o vídeo quanto o arquivo em PDF, tá? E aqui também a gente tem dos anos anteriores que vocês conseguem consultar. Bom, o que a gente tem para repassar para vocês sobre a geração do PGR são essas informações, tá? Como eu informei desde o início, é uma configuração bem simples, tá? Nada de diferente do que vocês já estão acostumados no dia a dia. E agora, eu e a Rosana, a gente vai ficar disponíveis aqui para responderem as dúvidas que vocês enviarem no chat, tá? Desde já, eu agradeço a participação de todos vocês. Pâmela, volta só lá no link do TDN do Tira Dúvidas para passar o nome da comunidade que precisa estar inscrito para acessar a documentação? Volto sim. Tá. A comunidade é cliente segmento RH. que fica lá no Fluig. Vou entrar aqui. É essa comunidade. Vou disponibilizar esse link para vocês. Eu vou passar só um complemento relacionado a esse assunto aqui do PGR. Uma das principais mudanças é que o PPRA abrangia apenas os riscos físicos, químicos e biológicos. e o PGR ele engloba todos os riscos ocupacionais. Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, acidentes, mecânicos. Então, ele é um pouco mais amplo. Mas o processo em si, esse gerenciamento, essa gestão da SESMIT é muito similar com o PPRA. Então, a gente vai evitar risco, vai identificar, vai avaliar, vai classificar, vai ter medidas de prevenção, vai acompanhar. Então, o processo em si já é rotineiro ali do time do SESMIT, dessa parte de gestão. Alguns itens poucos, foram modificados e é importante também a gente reforçar nesse espaço de tempo que o PGR ele não tem finalidade previdenciária, tá bom? Então, ele não vai substituir o seu laudo técnico, que é o seu LTCAT, não vai substituir o seu PPP. Esses documentos, eles têm finalidades diferentes e regulamentações distintas. Então, só para a gente reforçar esse item, mas o processo em si, eu creio que os usuários já estão muito habituados, né? Então, traz uma diferença ou outra, uma novidade ou outra, mas bem simplesinhos, né? Dentre essas novidades que traz para a gente, quando a gente faz a emissão do ASA, a gente tinha a mudança de função, e agora é mudança de riscos ocupacionais. Então, são itens simples do nosso dia a dia que acabam refletindo. Então, não tem muito impacto, não tem muita mudança nas nossas atividades. A gente teve alguns ajustes, tá bom? Do que se refere à exposição do funcionário no 2240, então o Caio, ele está fazendo algumas perguntas aí pertinentes à exposição dos funcionários. A gente tem bastante ajustes aí ocorrendo no sistema, com os últimos acumulados já estão normalizados em algumas situações, tá? Então, é importante que você esteja com o ambiente atualizado, garantindo um bom funcionamento. Se, eventualmente, não está alguma coisa fora da curva, alguma coisa que não é esperado, que o sistema não está contemplando, basta sinalizar nosso time de suporte com todas as evidências para que a gente consiga avaliar e retornar via ticket, tá bom? Tchau. Pâmela, nós temos alguns clientes pedindo para mostrar novamente o local de onde vai ser disponibilizado esse arquivo. Será que você consegue reforçar? Claro, deixa eu acessar aqui. Temos um cliente perguntando se o acesso à Carolina é somente no gestão de pessoal. não é só no gestão de pessoal. Todos os módulos estão aptos. Contudo, não é todos os módulos que têm a visualização do News. Então, tem alguns módulos que ainda não contemplam e aí, para esses módulos que não têm a visualização nos News, dentro da própria rotina vai ter um íconezinho, uma bolinha roxinha e aí você consegue fazer a consulta da Carolina por lá. E você consegue consultar pelo portal também, tá? É só você estar logada no portal que ele vai trazer o ícone para você. mas dentro do Proteus, todos os módulos estão aptos. Os módulos que têm News, você vai conseguir fazer a consulta da Carolina pelo News ou dentro de qualquer rotina, você clicar no símbolo roxinho, na bolinha roxinha, também dá. É o portal de suporte da TOTUS. Bom, vou apresentar aqui de novo para quem não conseguiu ver. Esse link aqui é o principal que a gente disponibilizou para vocês no chat, tá? Então, para ter acesso à nossa apresentação, o primeiro passo é participar da comunidade Clientes e Segmentos do RH que fica disponível nesse link, tá? Depois que vocês participarem, tem esse primeiro link aqui, Agenda de Eventos Tira Dúvida. Ele já direciona para a página corretamente, tá? Quando vocês entrarem, aqui tem a aba com recursos humanos, onde será apresentado todos os eventos que nós tivemos nesse ano de 2022. O de hoje que a gente está apresentando agora ainda não está disponível, tá? A gente, provavelmente, até segunda-feira, acredito que já tenha liberado. E aqui vocês conseguem consultar o evento 2240 que eu mencionei para vocês na apresentação, tá? E mais para baixo, vocês conseguem ver os eventos dos anos anteriores. Tá? Vou disponibilizar o link para vocês novamente. Só me confirma se vocês receberam no chat, por favor. Manda novamente, a gente não recebeu não. acho que agora foi. Perfeito, agora foi compartilhado. Sobre a apresentação, gente, assim que a gente finalizar, a gente vai fazer algumas edições e vai colocar nesse link que nós compartilhamos, tá bom? Então, tem o último, última agenda, né, de tirar dúvidas que teve, vai ser incluída a nossa agenda com o PDF e com o vídeo. É o tempo só da gente fazer a edição e já vai ficar disponível lá, tá bom? Tá bom? Tá bom? Para participar da comunidade, você precisa utilizar o e-mail que está cadastrado conosco, mas caso você tenha qualquer ocorrência, aciona o administrador da sua empresa, tá bom? Que eles vão conseguir te apoiar. Bom, tem uma pergunta do David questionando como que entra no PGR. David, para fazer a geração do relatório, fica lá no menu em relatórios, PPRA, menu relatório geral, PGR. Vou demonstrar aqui para você. Fica dentro desse menu, relatórios, PPRA, relatório geral, PGR. gente, sobre acesso de usuário e senha, precisa acionar o administrador da sua empresa que concede os acessos, porque nós aqui não temos como passar, tá bom? Procura acionar o seu TI, o seu administrador, eles vão confirmar se o seu usuário está liberado para fazer os acessos. para fazer os acessos. tem uma pergunta aqui do Leonardo, na ordenação de riscos, quais são as combinações possíveis? Leonardo, esse cadastro que você está dizendo é lá no risco que a gente vincula ao centro de custo, departamento, tarefa e função? Acho que eu não entendi muito bem a sua pergunta, se puder reformular. Obrigada. Gente, o que se refere à matriz de risco são as informações que vocês têm imputadas no sistema, as classificações, todas as informações pertinentes aos riscos avaliados, tá? O processo não mudou ainda, é o mesmo, a gente tem cadastro de agente, no agente a gente vai colocar classificações, qualitativa, quantitativa, se tem adicionais, os limites, dentro do cadastro do risco a gente vai apontar aquele agente e colocar quais são os nossos cadastros, centros de custos, funções, para que o sistema enxergue as pessoas que estão expostas naquele risco. Então, técnicas de medições, todo esse processo aqui, a parte de gestão não mudou, não é afetada, é a mesma. o módulo, ele vai girar em torno do nosso cadastro de risco. Uma vez que a gente identifica um risco que pode ser prejudicial para a saúde, né, do colaborador, a gente precisa mapear medidas de proteção, quer sejam coletivas, individuais, planos de ações, para que aquele risco venha a ser minimizado ou mitigado, né? Então, esse processo de gestão não muda, é a mesma usabilidade, as mesmas rotinas. O que muda é só a forma com que a gente elabora esse relatório, né? Que agora tem alguns itens diferentes do nosso processo do PPRA, mas a visão do PGR é muito similar ao PPRA. Então, a gente vai identificar quais são os riscos, possíveis lesões e agravos à saúde, avaliar, vai classificar os riscos, vai implementar medidas de prevenção com todo o controle que já é executado pelo gestão e acompanhar e controlar esses riscos. O sistema vai ter um campo de GRO ou vai continuar PPRA? É que a gente associou muito a nomenclatura, né? PPRA, mas é o processo em si, é o gerenciamento do risco ocupacional. O GRO, que casa ali junto com o PGR, né? É o processo em si, é que muitas das vezes a gente se habitua, né? a nomenclatura. Então, lá no nosso menu, por exemplo, do módulo medicina, a gente tem atualizações, PPRA, embaixo do PPRA, todas as ações cabíveis no que se refere a esse gerenciamento aí dos riscos ocupacionais, né? De prevenção. Então, é a nomenclatura em si, mudou, mas o processo, essa gestão ainda é a mesma, tá bom? Então, não tem uma alteração conceitual nesse sentido de nomenclatura, é o processo, né? Então, vai ser um pouquinho mais abrangente, vai olhar alguns itens a mais, algumas mudanças de nomenclatura mesmo, mas essa parte de gestão é exatamente a mesma. Imagina, gente, tem uma pergunta aqui que é sobre o risco, é possível fazer amarrações de risco, por exemplo, centro de custo, peraí, que a pergunta sumiu, vou voltá-la aqui, centro de custo, tarefa, centro de custo, grupo homogêneo de exposição, é possível sim, tá bom? Quando a gente faz a criação de um risco, a gente precisa, primeiramente, apontar uma data de reconhecimento e uma data de avaliação. A partir do momento que existe a avaliação, esse risco vai ser, de fato, considerado no sistema, tá bom? E para a gente poder classificar quem são as pessoas que estão expostas a esse risco, é justamente com a combinação dessas informações. O centro de custo, departamento, se a empresa utilizar, a função e tarefas, tá? Então, a gente utiliza muito o conceito de tarefas para definir um grupo homogêneo de exposição. Vamos pensar assim, eu e a Pamela, nós estamos no mesmo centro de custo, nós executamos a mesma função, só que a Pamela faz uma tarefa a mais. Então, por ela exercer essa tarefa a mais, ela tem uma exposição diferente de risco. Então, a gente usa muito esse conceito de tarefa para diferenciar uma avaliação, uma exposição, um grupo homogêneo a mais, que mesmo nós estamos nos mesmos cadastros, nas mesmas alocações, que a minha matrícula não possui, mas a dela possui. Então, a gente usa assim a combinação desses cadastros, o que está no risco tem que ser compatível com aquilo que está no funcionário, na alocação dele, no cadastro, na matrícula dele, a partir do momento que o sistema identifica, ele apresenta essa matrícula exposta, mas a gente usa bastante esse conceito, tá bom? A gente não utiliza o cargo, a gente utiliza a função, e a função pode ser vinculada ao cargo. Tem um cliente questionando que o engenheiro de segurança vai fazer o PGR no papel e depois vai passar para o sistema. Aí é a parte mais operacional da empresa, se você utiliza um software que controla essas informações, você consegue sim colocar toda aquela avaliação do responsável no software para ele operar de forma mais automática, trazer essa facilidade do processo. Aí é algo mais processual e a empresa precisa avaliar a melhor forma de executar. Tem um cliente aqui perguntando referente ao PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E é até legal você tocar nesse assunto, porque do que se refere ao PCMSO é a nossa conhecida NR7, todo mundo é bem familiarizado com ela, ele vai fazer todo esse programa de controle médico de saúde ocupacional e a gente tem alguns itens que o governo publicou de redações que mudam algumas informações da NR1, NR7 e NR9. E aí ela entrando em vigor, essas NRs estabelecidas, ela vem para a parte de gestão de saúde e segurança do trabalho para trazer melhorias nos nossos processos. Então a NR7 está completamente articulada com o PGR, que é a nossa NR1, e do que se refere aos exames médicos ocupacionais, a maior mudança que nós tivemos, eu vou falar uma das maiores, foi a questão da nomenclatura que eu comentei um pouquinho mais cedo, que é sobre a mudança do nome de mudança de função para mudança de riscos ocupacionais, e isso faz completo sentido. Então qualquer mudança que você tiver, que vai ter uma nova avaliação de risco, precisa ser feito esse controle. Então a gente utilizava uma nomenclatura antiga, que era a mudança de função, e agora com esses ajustes da NR7, a nomenclatura foi atualizada e para mim faz todo sentido, que é a mudança de riscos ocupacionais. Então não tem muita mudança, muitos impactos, né, então o governo ele passa a controlar algumas coisas, né, conforme as publicações dos anexos, algumas monitorações, algumas coisas assim, e uma das principais mudanças também é que no exame de audiometria, nas publicações do governo, ele cita que é necessário sair o CPF do colaborador, da pessoa que está fazendo o exame, e isso hoje nosso sistema não contemplava ainda, mas nós já abrimos uma eixo de legislação para que o sistema venha fazer essa compreensão, venha trazer com todos os trechos aí pertinentes à legislação, e a gente sempre pode acompanhar todas as mudanças, quer seja legislação, inovação, manutenção, através do nosso link do acumulado, que é a nossa expedição contínua, então, uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, é liberado um pacote do acumulado do MDT, e nesse pacote contempla todas as atualizações realizadas, por legislação, por manutenção, por inovação, então é importante que vocês acompanhem sempre os nossos pacotes, e o link, ele é atualizado automaticamente, uma vez que você deixou salvo lá nos seus favoritos, se você consultar daqui a um mês, ele vai estar com o último pacote disponível, então pode ficar tranquila quanto a isso, que otimiza bastante aí, né, dos nossos tempos, já está ali nos favoritos, fica facinho da gente conseguir fazer esse acompanhamento. Tem uma pergunta que fala exatamente isso, né, que a mudança de função já está disponibilizada, tá bom? Se você tiver com o último pacote do acumulado, já vai contemplar, caso você não esteja importante, você pode utilizar até a própria Carolina para fazer o download, tá? Expedição, pacote, a Expedição Contínua do MDT, ela vai trazer o KCS para você, dentro do KCS vai ter o link para que você consiga fazer o download e atualizar o seu ambiente. tem algumas pessoas que estão perguntando sobre a data do último pacote do acumulado. Eu vou deixar o link aqui que ele tem a data do último acumulado, vocês podem salvar, deixar salvo aí, fazer o download, caso não tenha, e aí ele está sempre sendo atualizado semanalmente, tá bom? Aí esse primeiro link está aí, um ponto pacote Expedição Contínua, você clica nele, ele vai abrir uma página e você consegue fazer o download. E a data é 11 do 4, tá bom? É só importante reforçar também, pessoal, que tem alguns itens do que se refere à legislação, como que a minha empresa vai fazer, preciso gerar ou não, como que eu preciso entregar, que é importante que vocês acionem a sua área de jurídico, tá bom? A gente vai falar sempre da usabilidade do Proteus, mas cada empresa pode ter uma particularidade, pode ter uma definição aí de acordo com o governo e é importante que vocês façam um acionamento primeiramente com o seu time de jurídico, tá bom? Só confirmei para mim, vocês receberão o link do acumulado? Agora acho que vocês vão receber, esse link que eu enviei é relacionado ao acumulado do MDT, tá bom? Vocês podem acessar ele e aí vocês conseguem fazer o download. Para que a gente tenha informações no PGR para sair, precisa ter os devidos vínculos no sistema, tá bom? Precisa ter os cadastros, precisa ter as amarrações, precisa ter os atalhos para que o sistema venha a ter a referência e apresentar o seu PGR com todas as informações pertinentes ao controle da sua empresa. Tem alguns clientes perguntando como que vai ficar a matriz de risco no relatório. A gente vai criar algumas documentações pontuais de passo a passo de visualização e a gente vai disponibilizar para vocês lá naquele link centralizador da nossa base de conhecimento, tá bom? Vai ficar abaixo do Medicina PPRA. A gente vai criar essa documentação para que vocês consigam trazer todos os detalhes e fazer essa configuração ou verificação aí no seu ambiente. Por hora, nós iremos encerrar essa agenda. As dúvidas que ficaram aqui escritas, a gente vai ter acesso, a gente vai visualizar e se caso tenha alguma nesse processo aí que não foi respondida, a gente vai criar documentações específicas, tá bom? Às vezes uma mensagem acaba sobrepondo a outra e nem sempre a gente consegue visualizar todas, mas a gente vai criando os nossos KCS, as nossas documentações. Por hora, eu agradeço a participação de todos vocês. Como a gente falou, o processo em si é o mesmo, poucas mudanças foram realizadas no sistema por conta dessas mudanças e publicações do governo e a gente vai se falando para os próximos eventos, tá bom? Obrigada a todas, a todos pela participação. Até a próxima.